Eu não fiz nada, vieram provocar Eu não fiz nada, vieram me buscar Eu não fiz nada, vieram pra levar Eu não fiz nada, vieram e vão levar Eu nunca existo, ainda tava quieto E armastei mal, tu casca no peito Pra humilhar, mas não leva o jeito E se não sabes o que é ser mal, vou te dar o conceito Mas vale a tua casa, só tem uma cadeira Tua conta tá cheia, mais cheia de poeira Tua filha, tua filha, ou será que o Adipa empurrou aquela merda? E nem gatilice, pegue e reze Deus aqui vai ouvir essas preces Depois desse som, vem só soubesse Repers, piada, bala é só da net Tu queres uma moça, deu família Mal, teu pai pegou a roda tua mãe Cês não foda então a dar o cu Então don't try to fuck with my mind Esse ano vou pro Halloween Enquanto a cara é a cara do teu pai Não venhas foder com a minha clique Vou foder com a vida dos teus pais Teu velho tá perdido na desgraça Sem sucesso, refugio a cachaça Alcoolismo entrou na tua casa Só tu a fazer o que o busy quer que eu faça A ilê que há muito tempo já se foi Mas se brincar vou te mandar pro mesmo sítio Pro mesmo ciclo, mesmo edifício Onde enfio opiniões Isso é hard attack fora da Disney Barras traz animações Isso é hard attack porque eu sou se ele morrer Não procurem muito, não ando longe Eu não fiz nada, vieram pra levar Eu não fiz nada, vieram provocar Eu não fiz nada, vieram pra levar Eu não fiz E teu pai fazem filhos com ross, combinaram? É de família, bro Falas do mesmo carro há anos Enquanto eu vou no terceiro, bro Fala do que quiseres nos sons Eu tenho tudo em dobro, bro Esse todo hate foi o de onde? Deve ser a barra daquele show Edson, para de morder, depois a sobrir, ser comportamento para rádios Eu já vi que te faltam uns colhões Provoca, espada, posa, bafa o caso Vocês todos tão no mau manzelo E eu vou piorar o vosso estado Eclatar a cara do calça é mais pesada Que esse teu corte descoordenado Esse teu ataque não é decisivo Falta algo pra bateres comigo Não gostei da propaganda contra as drogas E vão matar o Emana criativo Emana meu drogado favorito Um beijo pra ti e pra tu assista a Rita Teus amigos fodem a tua irmã Mas não fui eu que te dei essa dica Tranca a porta e corta o pulso Vai pro Jimmy como muito Contigo não quero assunto Preto Show já falou tudo Não aceitaram a realidade disso Quando a crise pra eles apertou Não aceitaram que não tem o mesmo E que essa porra do país mudou Não aceitaram quando o caldo para Todos os vossos velhos entornou E as bolas que esse grupo tinha mano Quando a Carla Prata se eu levou Exato, a imaginação é fértil Planta só juízo pra decolher Mas também tens que apertar no book E ver se larga as drogas lá mas é A de Mana Fina eu fode os homens E eu pensava que era só mulheres Fode os homens por 500 euros Mano vem eu vou te oferecer Gariam garita na track Niggas better show respect Façam venho o vosso mestre E se quiserem fazer frente Venham com algo mais do que quente Essa merda tem dono porra Essa merda tem dono porra E é nas caçam E o par dos caçam Chita as caçam Mas a porra da savana continua a ter dono E quando o bando chega não é pra ninguém Mano E é nas caçam E é nas caçam É nas caçam O FAMILY!